A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês fizeram algum trabalho prévio Para conseguirem chegar a esse patamar? Foram vocês que se propuseram? Como é que isso surgiu? A verdade é que é assim Nós éramos uma banda totalmente desconhecida Se temos alguma projeção por mínima Que seja em Lisboa Em Sabrosa Não tínhamos de todos E quando soubemos que o Bibiquinho vinha cá Enviámos uma maquete Na esperança Por mais remota que fosse De que eles gostassem do nosso trabalho E a verdade é que eles disseram que sim Deram-nos o aval Mas muito boa vontade Do género Vamos ver como é que isto Vamos ver no que é que isto dá E a verdade é que acabou por ser Já passou quase o ano E eu acho que foi dos melhores fins de semana Que nós alguma vez tivemos Como banda individualmente Pessoalmente Para mim foi um dos melhores fins de semana Muito obrigada